Martelo batido e o Big Brother vai mudar Um sucesso em 2020, mas será que por conta da quarentena o Big Brother teve uma maior audiência? E é uma grande possibilidade que tenhamos famosos dentro da casa, até porque Anonymous vai ter porque a inscrição está aberta O grande fato é que a Rede Globo está mudando seus canais para algo mais voltado ao público jovem Porque o futuro da televisão será a internet O futuro da internet será na televisão O que importa é que a internet está dominando o sistema e a Globo está em busca desse público para si E o Big Brother é um dos programas que movimenta esse público e engaja todo mundo na internet, no Twitter, no Facebook, no Instagram Mas será que você está preparado para ser um Big Brother? E se você participasse de uma seleção? Como seria o seu comportamento? Vamos pensar nisso? Você está preparado para enfrentar o Brasil todo? Julgar você pelos seus erros do passado? Ou pelos futuros erros que você venha a cometer dentro do programa? Seu psicológico é forte o suficiente para passar por esses problemas? Se sua resposta é sim, você precisa ser um Big Brother Então se inscreve aqui no canal para conferir todas as dicas possíveis E claro, sem ser do Big Brother Começa a olhar aqui no canal outras coisas bacanas Que você vai encontrar aqui no canal Big Space Big Space As definições em Montanha-Rusas foram atualizadas O brinquedo é incrível Tem muito efeito de LED lá dentro E muito laser E você se sente dentro do universo lá Com as estrelas, as naves Tudo maravilhoso Vamos entrar agora na Space Mountain Vamos ver o que vai sobrar na cueca Após esse brinquedo O que vai sobrar na cueca? Muito efeito Não, muito efeito Ah, foi o que vai sobrar por nós Ah, é isso Ah, foi o que vai sobrar por nós Tudo glorious porque a gente não te sla from Um show muito lindo Bom trabalho Que ele bom se Big Space Tchau, tchau